A busca do tratamento ideal para o paciente renal. Este é o grande objetivo da Fundação ProRim. Buscando o melhor atendimento, a Fundação ProRim sempre mantém um contato maior com os pacientes para avaliar o know-how e o tratamento humanizado. Dr. Ercílio, dessa reunião hoje, o que vem de positivo e o que foi do feedback que os pacientes passaram para a Fundação? Os doentes sempre ficam muito gratificados quando eles recebem uma resposta, sugestões que eles fizeram. Na verdade, isso é uma avaliação que a gente faz mensalmente, olhando aquela caixinha, a famosa caixinha de sugestões, onde a gente olha as queixas, os elogios, as sugestões para que o serviço da Fundação seja melhorado cada vez mais. E eu fico muito satisfeito de poder dar esse retorno para os pacientes, porque eu acho que eles são pessoas que realmente merecem esse respeito, a gente tratar eles bem, com dignidade e dar uma resposta do que a gente lê nessas caixas, tentando melhorar cada vez mais o serviço de diálise da Fundação ProRim. Bom, doutor, e quais foram os assuntos abordados aqui nessa reunião? Os assuntos, na verdade, são rotineiros, mas existe sempre uma grande questão sobre o horário de entrada dos pacientes. Às vezes eles acham que atrasam a entrada em diálise, a gente tem que explicar para eles que não dá todo mundo para entrar num horário só. Quer dizer, a gente tem que ir colocando o número de funcionários, não é limitado, mas é o número ideal. Por exemplo, são 20 pessoas para entrar, são 5 funcionários por turno. Então, os doentes têm que entrar, cada vez entra 5 pacientes. Essa é sempre uma questão muito discutida, e às vezes é difícil o entendimento, porque todo mundo quer ser atendido primeiro. A grande notícia, Vitor, é que nessa pesquisa de clima, quer dizer, a grande maioria dos doentes acha que eles são tratados quase que 100%. Em todas as unidades o doente é tratado com respeito. Isso não é o que a gente acha, não. Isso é a opinião dos pacientes. Eles acham que, na grande maioria das vezes, eles são tratados com muito respeito dentro da fundação. Que é o que a gente apregou sempre, bate sempre na mesma tecla, é que o doente seja tratado com dignidade e com respeito. A melhor coisa que nós estamos fazendo hoje aqui, depois desse tempo todo que eu estou aí, que não tem nada reclamado do clínico, do enfermeiro, do pessoal que é burocrático, mas estamos todos muito bem atendidos, graças a Deus. Só que estava faltando, na verdade, o doutor Arcelino, é esse diálogo entre nós. Doutor, foi falado das visitas e da questão de poder vir conhecer o departamento de hemodiálise da fundação. Como isso pode ser realizado? Nós temos, lógico que isso pode ser feito. Nós temos dentro da organização uma pessoa, que é da ouvidoria da fundação ProRen, que se chama Darlene, ela pode organizar essas visitas. Logicamente que isso tem que ser num horário específico, que muitos pacientes não gostam de ser incomodados durante a sessão de hemodiálise, mas eles avisados previamente, essa visita pode sim, perfeitamente, ser realizada. É questão só de combinar horário e de entrar em contato com a pessoa que eu me referi. E qual seria o telefone de contato? É o telefone da fundação ProRen, na ouvidoria da fundação ProRen, a enfermeira, a responsável se chama Darlene, e o telefone é o telefone da fundação ProRen, 3434-2090.